Olá, sou Cristiane Tunis Montesano, mestranda da turma de 2020 do PPG com o FJF. Sou orientada pelo professor Carlos Perrinsa Jr. e integro a linha de mídia e processos sociais. O meu projeto é o Ao Vivo no YouTube, a construção narrativa e de interação nas lives do canal Omeletev. A pesquisa propõe entender a construção narrativa de linguagem e interação da produção audiovisual nativa digital, realizada ao vivo na plataforma YouTube, a partir do programa Omelete Lives, que é transmitido no canal Omeletev, que pertence ao site de entretenimento e notícias de cultura pop Omelete. Esse formato escapa da lógica em que o ambiente virtual se estabelece e que mais atrai os seus usuários, que é o on-demand, e se aproxima do carro-chefe da lógica televisiva, que é a simultaneidade no consumo de conteúdo. O recorte de vídeos para análise nessa pesquisa é concentrado em oito lives. Para isso, passamos por um processo de filtragem dos vídeos ao vivo do canal. Eles começaram em 2014 e, devido a sua popularidade, acabaram sendo incorporados à programação do Omeletev, tornando-se um programa semanal. Para efetuarmos nossa escolha dos que seriam avaliados, buscamos sempre partir de mudanças chaves nessas transmissões, como, por exemplo, quando elas se tornaram fixas, a inserção dos comentários dos espectadores na tela durante as lives, dentre outros processos e transformações que foram adotados aos poucos. Utilizamos como auxílio na coleta e levantamento dos vídeos a plataforma de banco de dados de material em vídeo, o DTVDB, já que um dos inconvenientes que encontramos foi um sistema um tanto quanto caótico do YouTube, em que os arquivos não são dispostos de modo organizado por data e conteúdo. E é preciso garantir o que procuramos para catalogarmos o material. A metodologia que utilizamos é a análise da materialidade audiovisual, desenvolvida por Iluska Coutinho no âmbito do Núcleo de Jornalismo Audiovisual, o NJA. A proposta da metodologia de análise de objetos audiovisuais possui dois aspectos muito caros à nossa pesquisa. Ela busca pensar na produção a partir da perspectiva da sua recepção, olhando para o objeto de modo geral, texto, som, imagem, tempo e edição, não fragmentando. E sua técnica envolve o estudo adaptado do objeto pensando nos elementos paratextuais, o material que acompanha o texto e que contribui para a sua interpretação. E também outros conceitos teóricos para o desenvolvimento de eixos temáticos de análise a partir da observação do objeto. O que permite que a pesquisa seja focada nas suas questões e nos seus objetivos principais. E no objeto, em um espaço digital com tantas transformações e ferramentas, essas características da metodologia auxiliam bastante. Buscamos a partir dela construir assim fichas de análise focadas em nossos interesses de pesquisa, os elementos narrativos e de interação e em como eles se apresentam em nosso objeto. Nesse processo, então, evocamos os estudos de Luiz Gonzaga Mota sobre narrativas, François Josh sobre televisão, Lúcia Santayla e Erin Jenks sobre mídia digital, Alex Primo sobre interação, ainda Jim Borgs e Joshua Green sobre o YouTube, dentre vários outros. Para assim pensar, como a produção audiovisual da plataforma se apropria de modelos pré-estabelecidos na mídia digital e em que medida suas narrativas propõem linguagens mais diferenciadas, tanto para refletir como a interação é inserida nesse tipo de produção para pensar conteúdos futuros e possibilidades de interatividade que una o digital ao avivo. Estudar, enfim, como nosso objeto, o programa Night Lives, constrói a narrativa de seus vídeos, pensando na linguagem usada, conteúdo explorado e modos de inserção e promoção de interação com os espectadores. Música Música